Atenção, vascaínos, temos uma notícia bombástica que vai mexer com o coração de todos vocês, o Vasco está firme na busca por reforços para o campeonato brasileiro, e uma contratação internacional está prestes a acontecer, segura o coração, pois estamos negociando com um jogador de peso. E não é qualquer jogador, estamos falando de Ezequiel Bulaude, o meia-argentino do Feyenoord, segundo informações quintíssimas do portal em 1908.nl, o Vasco já teria apresentado uma oferta formal pelo talentoso jogador de apenas 22 anos de idade, imaginem só! Trazer esse craque para o gigante da colina. A oferta está sendo avaliada pela diretoria da equipe de Rotterdam, e se tudo der certo, Bulaude pode pintar de cruzmaltino, ele chamou a atenção do Feyenoord após brilhar no Godoy Cruz, da Argentina, e foi adquirido por uma quantia significativa, mas parece que o futebol holandês não foi o lugar perfeito para ele, tendo uma temporada sem tanto destaque. Essa transferência pode mudar tudo para o Vasco, imaginem a qualidade que Bulaude pode trazer para o nosso meio-campo, e o quanto isso pode impactar positivamente no desempenho do time no Brasileirão. Mas calma, não vamos revelar o desfecho dessa história agora, é preciso segurar a ansiedade e acompanhar cada detalhe dessa negociação que promete ser emocionante, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhum lance dessa jornada rumo à contratação do século. E aí o que vocês acham dessa possível contratação? Será que Ezequiel Bulaude é o reforço que o Vasco precisa para brilhar no Brasileirão? Queremos saber a opinião de vocês, deixem seus comentários e vamos juntos torcer para que essa notícia maravilhosa se torne realidade. Vai, Vasco, rumo à vitória!